Atenção você que está jogando Dragon Ball Sparking Zero e vem utilizando bastante as batalhas personalizadas A Bandai fez um comunicado falando sobre a questão dos mods envolvendo as batalhas personalizadas Que podem resultar em banimento da sua conta Vou explicar pra vocês pessoal o que que tá acontecendo e também a reação da comunidade perante a este anúncio Galera, pra quem não sabe as batalhas personalizadas ali do Sparking Zero É um modo que você cria as suas próprias batalhas e você pode acabar publicando isso na internet A gente viu já jogos como Mario Maker fazendo isso e tudo mais E o Sparking Zero traz algo parecido O que que tava acontecendo e porque a Bandai trouxe esse comunicado que pode gerar um banimento? Algumas pessoas estavam conseguindo aplicar mods dentro das batalhas personalizadas E assim disponibilizar essas batalhas para outras pessoas jogarem com esse mod incluso Então vocês devem ter visto aí que muitas pessoas estavam acessando uma batalha onde o Gohan Black era jogável O que que era aquilo lá? Alguma pessoa que criou essa batalha personalizada, usou esse mod, colocou o Gohan Black lá Que é um personagem da história do jogo, adicionou esse personagem no modo batalha personalizada E as pessoas conseguiam jogar com ele, conseguiam testar ele E isso já aconteceu com várias outras questões onde mods eram adicionados E pessoas conseguiam acessar a batalha sem ter o mod em questão Você não tinha que baixar um mod pra jogar com o Gohan Black Basal você acessar aquela batalha personalizada que estava com o mod Então não sei, tá? Como é que ficava essa questão? Como é que isso funcionava? Se a pessoa criava a batalha e subia no servidor da Bandai E o servidor segurava o mod Então você não tinha que baixar Era só você acessar que você automaticamente estaria usando o mod, por assim dizer E bom pessoal, obviamente muitas pessoas estavam usando isso Seja criando ou jogando nessas batalhas com os mods E agora a Bandai fez um comunicado dizendo aqui o seguinte Sobre a utilização de mods em batalhas personalizadas do Dragon Ball Sparking Zero Medidas de segurança apropriadas já estão sendo tomadas contra aqueles que utilizarem qualquer sistema de mods no Custom Battle No sistema de batalha personalizadas Recomendamos que você exclua imediatamente quaisquer batalhas personalizadas Que contenham mods para que você não seja banido Observe que nossa equipe de suporte não pode resolver problemas ou qualquer coisa relacionada a isso pelo uso de mods Agradecemos sua compreensão e apoio contínuo ao jogo Então é o seguinte pessoal, aqui ficou meio em aberto, tá? Se vão banir quem criou essas batalhas e ainda deixarão lá Ou quem está baixando as batalhas para jogar Então assim, o que eu recomendo que vocês façam é que em qualquer caso exclua Seja você criando algo aí com mod, seja você baixando para jogar Uma batalha personalizada que tenha alguma modificação Então pessoal, recomendo que vocês tirem isso fora Já joga, exclui lá para você não correr o risco de ser banido, tá? Não ficou claro, a Bandai não especificou se vai ser um ou outro Mas para não correr o risco, tira lá porque você pode acabar perdendo A sua conta do Dragon Ball Sparking Zero Então esse foi o comunicado feito pela Bandai Eles fizeram esse comunicado tem pouquíssimo tempo Então não sabemos ainda quando é que eles vão começar a banir Quando é que eles vão, sei lá, trazer uma atualização para ajeitar isso Porque eles vão ter que atualizar o jogo Para mexer nisso aqui, imagino que algum update virá Então vamos ver se eles vão trazer uma nova atualização em breve E naturalmente pessoal, com esse anúncio da Bandai A comunidade reagiu E tem muita gente meio que brava com a Bandai Não pelo fato deles estarem banindo isso aqui, tá pessoal? Que é o uso de mod nas batalhas personalizadas E é importante frisar, tá pessoal? Esse banimento é nas batalhas personalizadas Você que usa mod aí no seu PC e tal Para, sei lá, colocar uma skin diferente Fique tranquilo Você não vai ser banido por usar o mod no seu jogo É voltado no modo de batalhas personalizadas Se você está usando lá, aí sim você pode ser banido Se você criou, né, uma batalha personalizada Usando o mod para disponibilizar isso para outras pessoas Aí sim você corre o risco de ser banido Só para deixar claro, para não fazer confusão Mas voltando pessoal Tem uma galera que está reclamando bastante, né Eu tenho acompanhado especialmente o Reddit aqui Alguns comentários E tem muita gente criticando a Bandai pelo fato Não deles terem mexido nisso Mas sim do fato deles estarem banindo A galera, né, que está criando esses mods aqui No batalha personalizada E não estar banindo aquelas pessoas que estão quitando do jogo Aquelas pessoas que estão ali, né Acabando, é... Prejudicando a experiência de terceiros dentro do modo online E também muita gente falando sobre a questão Da Bandai não olhar logo para o jogo Com as mecânicas quebradas Que o jogo ainda tem, segundo esses jogadores E que a Bandai estaria meio que esquecendo o game, né Estamos há quase um mês, né Que o Dragon Ball Sparking Zero foi lançado Daqui a pouquinho completa um mês de lançamento, né Não é tanto tempo assim Mas pessoal, parando para pensar, tá Tem um outro lado Por quê? Porque esses mods Que são disponibilizados através das batalhas personalizadas É uma coisa que a Bandai não tem controle E eles não conseguem garantir a segurança disso Então, isso sim Eu até li pessoas falando, né Sobre esse ponto Que esses mods Que estão nas batalhas personalizadas Eles podem quebrar o seu jogo A gente viu que aparentemente Esses arquivos, né Essas modificações A Bandai, por enquanto, não tem controle Eles não conseguem ver, de fato, o que está acontecendo Então, sei lá, galera Vai que alguém está usando isso De uma forma, né Maliciosa Procurando algum outro objetivo Além, né Do fato de eles não terem controle Eles não conseguem ver E fazer, né Essa dinâmica do que está sendo postado ali Essa verificação Então, imagina lá O pessoal coloca Uma skin mais 18 no negócio Sabe? Então, é preocupante sim Eu sei que, pô Teve uma galera curtindo O fato de poder, sei lá Jogar com o Goku Black Aliás, o Gohan Black Né Sem baixar mod Só colocar o ID da sala Entrar e se divertir Usar o personagem Super bacana Mas é uma medida de segurança Que é importante Que eles adicionem Dentro do jogo, tá? Eu entendo o argumento Da galera que está P da vida Com a não O não banimento As não atitudes Que a Bandai Tome em relação A quem está quitando Isso sim, pessoal Está atrapalhando Muito o jogo E quem fala isso Não é só o Colucci Basta vocês acompanharem A comunidade Basta vocês acompanharem Os números De Dragon Ball Sparking Zero Que estão sim Caindo Porque é frustrante Você vai jogar online As pessoas quitam Quando você está ganhando Essa pessoa Não sofre um tipo De punição Essa pessoa Não é banida Você não ganha pontos Por ter jogado Com aquela pessoa Até ela que está Naquele momento Então é frustrante Eu não vou mentir Eu fiquei muito frustrado Já no online do jogo Hoje já meio que liguei O dane-se ali E é isso Mas é complicado Então a Bandai Precisa sim Trazer medidas Para o Dragon Ball Sparking Zero Eu acho que Mexer no online do jogo Agora é muito mais importante Que verificar Somente mecânicas quebradas Que é uma coisa Que a gente não sabe Que eles vão mexer Eu sei que tem muita gente Que defende Para o jogo Não ser desbalanceado Mas eu já expliquei Aqui no canal Pessoal Que o jogo Ser desbalanceado É diferente De um jogo Ser quebrado Já comentei isso Com vocês E o Sparking Zero Tem mecânicas Que são quebradas Que acabam Dificultando Muito o jogo Para um lado Ou para o outro E por mais que não seja A ideia ser balanceado Beleza Mas tem coisas Que quebram ele Então é importante Que a Bandai Consiga fazer Esse balanceamento O que não está acontecendo Por enquanto Mas vamos ver Pessoal Se em breve Eles lançam aí Uma atualização nova E obviamente Trazendo essa atualização Eu trago um vídeo Para vocês aqui no canal Com certeza Então é isso Pessoal Tamo junto Tomem cuidado Aí em vocês Que estão usando Esses mods Esses mods Nas batalhas Personalizadas Cuidado para vocês Não serem banidos Pessoal Fica o aviso Galera Tamo junto Forte abraço Muito obrigado Pela sua presença Pela sua companhia Até aqui Neste momento do vídeo Muito muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E se já E se já Tchau 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 Tchau